Fala investidores, beleza? Esse vídeo de hoje aqui eu quero trocar uma ideia com vocês de investidor para investidor aqui sobre esse lance de a gente ter uma reserva de emergência. Infelizmente eu tive que usar a minha, vou contar o porquê e o motivo e quero trocar mais ideia com vocês aqui sobre realmente a importância da gente ter isso ou ir criando aos poucos. Let's go! Como vocês sabem, eu compartilho aqui toda a minha jornada de investidor, investidor mesmo, normal, assim como você. Infelizmente acontecem coisas que a gente não tem como saber que vai acontecer e nem prever, no máximo a gente consegue se planejar um pouco para algum possível evento que venha atrapalhar a gente e eu estou falando exatamente sobre reserva de emergência. Aconteceu aqui comigo, eu tinha feito um vídeo recentemente falando que é importante ter reserva de emergência, que eu não sabia quando eu teria que usar, pois é, aconteceu, tive que usar. Vou contar o que aconteceu. Como vocês sabem, eu trabalho aqui exclusivamente, hoje exclusivamente só com o YouTube, tem um canal de inglês, esse de investimento. Eu editava vídeos também, antigamente era até CLT, mas agora o meu foco principal é utilizando o meu computador. Meu computador é a minha principal ferramenta de trabalho, claro, assim como essa câmera. E o que aconteceu? Como vocês sabem, eu estava postando vídeo todos os dias e no momento onde eu mais precisava, olha só como as coisas, quando pode acontecer, acontece de uma forma bem, sei lá, peculiar. No momento onde eu mais precisava dos equipamentos aqui para gravar vídeo, produzir mais vídeos para vocês todos os dias, aconteceu desse microfone aqui passar a parar de funcionar do nada. Como teve outros vídeos, não sei se vocês perceberam, mas eu estava utilizando isso aqui. Eu estava usando um fone de ouvido junto com esse microfone, porque se falhasse o microfone, eu teria o microfone do fone de ouvido como backup. Ou seja, eu estava gravando dois áudios, mas infelizmente o áudio do microfone não é bom, fica muito estranho, porque pega muito barulho do ambiente. Esse microfone aqui é bom, e o que queimou? Justamente esse microfone aqui. A caixinha, vou pegar aqui. Essa daqui faz 5 anos que eu tenho esse microfone, e aí o que acontece? O microfone desse aqui é 120 reais, é caro porque o fio dele é longo, é um microfone um pouco caro. Dentro dos outros que tem microfones de 600, 700, 2 mil reais, esse aqui é um custo-benefício excelente. E aí ele queimou. O que que eu tive que fazer? Pegar meu dinheiro da minha reserva de emergência, e comprar um novo microfone. Já até comprei, ele vai chegar acho que dia 12, comprei pela Amazon. Aí você pode pensar, pô, 100 reais, 120 reais o microfone, não é tão alto assim, não é uma coisa que vai te atrapalhar na questão dos investimentos. Poderia não ser o microfone. Por sorte foi esse microfone aqui, poderia ser muito bem um processador no meu computador. Aí já seria no mínimo uns 2 mil reais, porque tem que ser um processador bom, porque eu edito vídeo todo dia aqui. Ou se minha placa de vídeo queimasse, é a minha ferramenta de trabalho, seria uma emergência, para eu pegar o meu dinheiro de emergência, e comprar um novo processador, para eu continuar trabalhando, e continuar gerando renda aqui. Então, reserva de emergência é assim, pega a gente de surpresa. Como vocês podem ver, eu estava postando vídeo todos os dias aqui, me esforçando ao máximo para estudar, e trazer mais conteúdo aqui, de valor para vocês, mas no meio disso aconteceu uma emergência. Nesse momento aqui, eu estou utilizando o meu celular, para gravar o áudio também. Acho que vai até ficar ruim, porque eu acabei de mexer nele. Mas eu estou utilizando o celular, para gravar o áudio e o microfone. Se caso ele falhar, eu vou ter que usar o áudio do celular, então pode ser que o áudio não fique muito bom nesse vídeo. Eu estava até achando que o problema do microfone, era o meu notebook, que ficava aqui do lado, mas não é. Eu estava fazendo uns testes, então ele continua ruim, mesmo sem o notebook aqui. Então, sei lá o que aconteceu. O microfone simplesmente morreu. Faz 5 anos que eu tenho ele. Acho que já estava na hora dele ir embora, né? Mas enfim, comprei um novo. E aí o que eu fiz? Peguei o meu dinheiro na reserva de emergência, 120 reais, e já comprei o microfone. Muitos de vocês perguntam também, aonde está a minha reserva de emergência? Como é que ele está agora? Eu tinha mil reais lá. Aliás, eu fiz até um teste, eu coloquei mil reais na caixinha do Nubank. Minha reserva de emergência está na caixinha do Nubank. Coloquei mil reais lá, deixei um mês rendendo, para ver quanto eu ficaria no mês. Eu vou trazer esse vídeo para vocês verem dia a dia, quanto que rendeu. Mas atualmente, minha reserva de emergência está na caixinha do Nubank, e uma porcentagem bem baixa em outro banco, que é na caixa econômica, só para eu ter minha reserva de emergência em dois bancos diferentes. Igual, teve uma época aí, que o Pix do Nubank não estava funcionando. E se fosse uma emergência, que eu teria que usar o Pix? Eu não teria como usar. Então, eu tendo um pouco da minha reserva de emergência em outro banco, mesmo que não renda nada, é na poupança lá mesmo, bem pouco, é um dinheiro que está para a minha reserva de emergência, acontecer qualquer coisa que eu consigo utilizar. O que acontece é que muita gente não tem uma reserva de emergência. Eu sei que para criar a reserva de emergência, ela pode demorar até mais de um ano, para você juntar a quantia necessária para você ficar lá de seis meses a um ano sem que trabalhar. Leva tempo. E o que acontece? Muitos investidores começam a investir sem reserva. Foi o meu caso. Eu já falei isso aqui. Eu comecei a investir sem reserva. Depois de um tempo, eu percebi a importância disso e comecei a construir minha reserva enquanto eu investia. Ou seja, eu não parei de investir. Eu só diminuí a quantidade do meu aporte e comecei a alocar mais na minha reserva. Então, para você aí que está investindo e não tem reserva ainda, cara, toma esse vídeo aqui como um puxão de orelha para você falar pô, é importante ter. Então, eu não quero isso para ninguém porque é muito chato. Pô, imagina você lá trabalhando, investindo certinho e aí acontece alguma coisa e você, pô, vou ter que sacar meu dinheiro para investir. Pensa, é muito ruim. Graças a Deus eu não precisei. E não quero que ninguém aqui precise. Então, faça um pouquinho da reserva de emergência. Sei lá, se você realmente não quer deixar de investir para criar a sua reserva, pelo menos tire lá 50, 50, 60, 40 para a reserva de emergência porque é importante. Talvez você nunca venha a precisar e tomare, mas se precisar, pelo menos você vai ter. Antes de tudo, comenta aqui embaixo. Seja sincero, eu quero saber se você realmente tem reserva de emergência. Se você tem, me diga se você já tem 100% dela ou está construindo enquanto investe. Seja honesto aí, eu já disse aqui que eu comecei a investir sem ela. É completamente errado. Eu assumo esse erro aqui. Hoje em dia, eu já tenho ela, não completei 100%, mas estou criando ela, já tenho uma quantia bem considerável. Vou deixar esse vídeo aqui como recomendação para você. E é isso aí, galera. Vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais. Tchau.